Simbora, tomei, Nunes! Simbora, vem! Os olhos do tempo, Júlia e Romeu Naquele alto mar, se não existir o amor Nós dois a se amar, não sei por que acabou Mas lá ficou, nossos passos na areia Aldo não apagou, pois é mais forte o amor Hoje em mim a saudade incendeia Quando a lua cheia, era como cheio que está Você se foi, pra onde eu não sei Tentei de buscar, mas não te encontrei Éramos dois, aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, hoje me tem o meu Éramos dois, aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, hoje me tem o meu Vem, vem! Cavalo de pão Pra você investir O melhor pão nas antigas pra você Cavalo de pão É bom E traz as altas do mar Saudade me faz de você lembrar O amor renasceu e a gente viveu Hoje no tempo tudo se perdeu Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo o Julieta encombeu Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo o Julieta encombeu Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo o Julieta encombeu Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Simbora, 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 vem Simbora, 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 vem Ah, 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 ah Forra, uma camada de mim Não pare! Pra gente relembrar o que não ama Bora, Toni Nuri! Oi! Ao vivo! Essa galera adora! Simbora, ita, rãs de fogo! Ah, nosso caso de amor Foi como o sol que te espertou E terminou na minha vida E se pôs pra renascer Ah, foi uma chuva de verão E ainda foi o chão Todos os dias esse foi Foi um vento que soltou Me deu forças e amor E se perdeu no tempo Onde o tempo não passou E galera de Fortaleza, vem comigo, vem! Será que vais lembrar de mim Quando estiver tão só Ou mesmo com alguém Será que vais lembrar de mim Eu também te fiz feliz Os nossos dias Que a gente se amar Que a gente até brigava Que bem mais forte é o nosso amor Que a gente se amar Que às vezes até brigava Que bem mais forte é o nosso amor E a gente se amava, e às vezes até brigava E bem mais forte era o nosso amor E a gente se amava, e às vezes até brigava E bem mais forte era o nosso amor Chega, Sabrina! Sim, olha! Esse é o show do Tony Nunes! Oi! O Melhor Porra das Antigas! Queria ser teu bichinho de estimação Tua sopa de sua emoção Só pra estar com você Queria ser o motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser sua artista preferida Ser a musa de sua vida Só pra estar com você Ah, eu queria estar No caminho onde tu vais Ao teu lado trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis A paz, a paz, a paz Em nome de Sun, Sun é vento! Queria ser teu bichinho de estimação Tua sopa de sua emoção Só pra estar com você Queria ser o motivo de sua alegria Queria te fazer sorrir todo dia Queria ser teu bichinho de estimação 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 Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Capado de cá, capado de cá Enchique Senhora Cavalo de pau